Fala aí galera, eu sou o TI, respeite as cartas o raiz com nível Ou o mais próximo disso que a gente pode chegar dentro do meta E bem meus amigos, eu tenho que trazer mais um episódio da minha sériezinha de Rumo ao ICS Série S, onde a gente está falando sobre os principais decks do formato E os decks postulantes a estarem se dando bem dentro do ICS que vai rolar nesse fim de semana Inclusive quem quiser jogar o torneio, joga o torneio E as inscrições só vão até o dia 7 Então vai lá que vai ser uma parada bem legal e que vai ajudar o Brasil Perante a visão da Konami, referente aos torneios e a premiação também da mesma maneira Então se você puder jogar, jogue independente do seu deck Bom, e hoje eu quero estar falando sobre o deck de Drytron E o deck de Drytron é uma parada complicada nesse formato Porque ele é um deck que é muito forte, ele é de longe um dos decks mais fortes E ao mesmo tempo é um deck extremamente deficiente E hoje a gente vai tentar destrinchar um pouco sobre essas questões E entender um pouco de como está o Drytron nesse momento do jogo O assunto é esse, então vamos lá E muito bem meus amigos, então o Drytron basicamente ele é o deck de combo O combo combo que sobrou dentro do formato Como vocês já viram, que eu já falei em outros vídeos Devido a Banlish, o teto do jogo deu uma baixada O teto dos decks do meta E aí ele foi tomado por vários decks de mid-range O que significa isso? São decks que apesar de fazerem jogadas com muito peixe ao sumo Mas eles tem o teto de jogada muito mais baixo Basicamente os decks estão hoje Não constroem o campo com um milhão de negates O que eles tentam fazer é construir uma jogadinha Que interage minimamente com o oponente Tipo uma vez ou duas no máximo E aí tem follow-up Essa parada é essa, ter follow-up para jogar na volta E ter o potencial de matar o cara em algum ponto E ao mesmo tempo eles tem espaço para usar um milhão de tech cards e hand traps É isso que são esses decks que configuram o meta atualmente Que são os decks de mid-range O Drytron é um deck que simplesmente não consegue estar nessa vibe Por quê? Porque ele é um deck de combo E basicamente quando ele joga Ele vai ganhar de todo mundo Porque a mesa que ele faz é extremamente opressora Por um lado isso até poderia ser interessante E relevante para o Drytron Porque a partir do momento que todo mundo é um deck de mid-range E não tem tanto deck de combo no meta Ninguém vai estar usando o techs para atacar esses combos Esses campos estabelecidos Ou seja, Dark Hooli no More É uma carta que a gente vê muito dificilmente Hoje na verdade a gente nunca vê O Forbidden Droplets, por exemplo Que é o tipo de carta que pode tentar quebrar essa mesa inquebrável Que o deck de combo faz Mas como não tem decks com essa vibe no meta Ninguém usa esse tipo de carta Ou pelo menos usou muito pouco Porque faz mais sentido você impedir o cara de construir a board Do que você lidar com o que ele fez E o Drytron é um deck que Antes da banlist na Benten e no Union Car É que faz muita falta o Union Car É muito mais do que a gente podia imaginar Ele joga diferente E por esse motivo ele toma Hand Traps Que ele não tomava antes Então interações que estão muito populares hoje Que é tipo o Veiler e o Impermanence Pegam o Drytron Então além daquela que a gente já conhecia Meister, Belly, Diddy Crow, Psycho Reader, Draw Todas essas pegam o Drytron Agora você ainda tem o Veiler e o Impermanence E todas elas ao mesmo tempo estão presentes no meta Nos decks mid-range que tem espaço para usar 12, 15 Hand Traps Isso prejudica muito o Drytron Porque você passa por cima de uma Mas não passa por cima de duas, três E pós-side todo mundo fica muito focado contra você Diferente do deck de Drytron Que simplesmente não tem como se defender disso E aí fica complicado Esse é um dos motivos que o Drytron Apesar de ser o deck mais forte do formato Junto com talvez, mano, Fentonite Que é um deck extremamente forte também Mas eles tem essas qualidades Essas deficiências na verdade E isso simplesmente não dá para corrigir Esse é um grande defeito do Drytron Simplesmente não dá para corrigir isso E aí nada adianta você ser o deck mais forte do formato E todo mundo consegue te atacar Porque você toma as cartas que todo mundo usa Bom, então assim Essa parte é ruim É ruim? É Então, outra parte ruim também É que ele não consegue usar múltiplas tech cards Então, por exemplo Nessa decklist que você está vendo aqui É uma decklist que eu fiz aqui aleatório, tá ligado? Que eu julgo ser o mais próximo do que eu usaria Então, eu usaria algo nesse sentido Como você pode ver Você tem toda a engane de Drytron Que é grande Além dos monstros e você precisa dela Tem as spells Spell que busca o Drytron Que invoca o Drytron Essa que pega esse campo O prep que pega bem tem Os heralds que são as cartas Que te ajudam a combar para cima De hand trap do oponente Porque se você tiver o herald, por exemplo Junto com o divine Que é o excelente starter Ou carta que te ajuda a jogar no meio do combo A iva que pega mais dessas cartas aqui Junto com a spell de ritual Enfim Basicamente o deck é bem fechado O core, tá ligado? E aí você tem espaço mínimo Para uma hand trapzinha aqui Que é o ash O herald também você pode contar Com uma hand trapzinha Se você tiver uma falha do lado E basicamente o espaço para tech É muito pouco O que você pode fazer? Nesse tipo de deck Algumas vezes você tenta Colocar mais techs Mas simplesmente não cabe Porque o que você pode fazer? Tem gente, por exemplo Tem o deck desse amigão aqui Que eu vou até mostrar na tela Para vocês Que ele jogou E foi o primeiro colocado No torneio de remote duo Classificatório Para o ice Ele ficou em primeiro lugar Tudo bem Como você pode ver, por exemplo Ele não usa o prep Ele não usa o instant fusion E ele usa 3 vaily de main deck Ele usa 3 ash 3 vaily 3 herald E um lancer O que é justo Porque o lancer é buscável Pela binten Ainda mais porque o virtual world Voltou a ser deck relevante Então por exemplo Você pode fazer isso Mas você abre mão De mais uma carta de consistência Que é o que você precisa Para jogar, tá ligado? Tudo que você precisa fazer Nesse deck É jogar Porque as tuas techs Não vão te segurar É o teu jogo Que te segura Então Você pode abandonar Consistência Tirar tipo campo Tirar essa porra aqui Tirar os potes E colocar mais defesa Mas cara A que preço? Você simplesmente Não consegue fazer isso Porque você perde A tentativa de ter volume Para cima das interações Que todo mundo tem Para cima de você E você não pode fazer isso Isso é muito complicado Quando tem muitos decks Dois fatores Quando tem muito deck Mid-range Que usa muita tech Contra você E ao mesmo tempo O teu deck Não é tão resiliente Para cima das techs Que estão sendo usadas Isso prejudica muito o Drytron Então É Ele é um deck muito bom É Mas esse momento Definitivamente Não é para o Drytron Então assim Parece que eu só estou Tacando pau no deck Realmente É um momento muito estranho Porque tudo está contra ele Isso é muito complicado De se ter num deck Competitivo Quando todo mundo está contra você É claro Dependendo de quem esteja usando Dependendo da variância O jogador for muito bom Você pode conseguir um bom resultado É claro Não significa que nem um Drytron Nunca vai estar parada Vai Mas as probabilidades estão contra você Quais os pontos positivos do Drytron Bom O ponto positivo é que Basicamente Se você joga Você ganha Show Se você joga Você ganha Isso é muito bom Você pode ter Eventualmente A tentativa de jogador Que você faz E aí o prep Te ajuda ainda mais Nisso Porque prep Com o Benten Pode dependendo Se tua mão estiver Meio alinhada Quando você começa Você já começa Com o Drytron Benten E aí a Benten Já pega o Herald Para tua mão Porque se você for Tomar alguma coisa depois Você já tem o Herald Para negar a Hand Trap Do cara Por exemplo Isso é uma parada legal Porque você tem a tentativa De combar Negando a Hand Trap Dele Que ele vai dar em você Outra coisa Que as pessoas Usam Para tentar chegar nisso É usar cartas Como por exemplo Pot Porque esse Pot É extremamente importante Na porra desse deck Porque ele simplesmente Vai escavar Seis cartas E tudo bem O extra deck dele É apertado Mas paciência E aí você tenta Escavar algumas cartas Por exemplo Instant Fusion Que eu não estou colocando Nesse deck Mas eu acho que tem que ter Pode ser no lugar do campo Por exemplo Porque o campo Te piora contra a Droll Droll por exemplo Que é o argumento Que a galera usa Para não usar o campo Mas você as vezes Dá essa carta E aí você pode Escavar um monte de coisa As vezes As vezes Escavar tentativa De jogada extra Não é suficiente Para passar por cima De duas techs Que o oponente tem Mas você consegue Encontrar Herald Descartes Para Herald College by the Grave Instant Fusion Parece poucas cartas No teu deck Mas você vai Escavar 6 É bastante Fora as cartas Que você já tem na mão Então você já tem 4 outras cartas Na tua mão E o pote Vai escavar Mais 6 Então você vai ver Tipo Muitas cartas Do teu deck Você vai ver 11 cartas Do teu deck E aí a chance De vir Uma dessas Ou uma peça Para te ajudar A combar É muito alta E quando isso acontece Você ganha Então isso é um ponto Muito positivo Porque poucos decks Tem o botão real De auto win Quanto o Dryton tem Então esse é de fato Um ponto positivo Se você joga Você ganha E daí as vezes É muito melhor Você não se iludir Com a proposta De usar um montão De tech cards Querendo ser os decks Mid-range Porque se for isso Você joga com deck Mid-range Que cabe 15 Se você usa Às vezes é melhor Você abandonar Esse pensamento E usar um Um pensamento Mais de Beleza Eu vou tentar Combar mais Para cima do cara E aí Como esse deck Tem pouco espaço Para tech cards O side deck Que a gente vê Em geral São cartas Muito mais explosivas Então você vai colocar Cartas muito mais orientadas Como por exemplo O próprio Draw Dependendo da matchup Que você esteja enfrentando O próprio Nibiru Que é uma carta Que pode ser um side Muito popular Com esse deck aqui O Nibiru Você pode estar utilizando Então Draw Nibiru Lence Esse tipo de carta Que dura o turno inteiro São muito melhores Nesse deck Que tem pouco espaço Do que Como você tem pouco espaço A tendência É que se você comprar Uma tech Você vai comprar só uma Então essa uma tech Tem que te assegurar E fazer muito por você Coisa que Um Ash E um Veiler Às vezes não faz Então Se você usa uma Hand-Track Com impacto muito alto Por ter o pouco espaço Que você tem É muito melhor de se fazer Então O Nibiru Por exemplo O Lence O Draw E até Qual a carta Que eu estava pensando agora Que eu acabei de esquecer Uma carta que pode ser Utilizada também Porque é uma média Muito popular Por exemplo Pode ser o Chaos Hunter O Chaos Hunter pode ser Uma carta nesse sentido Que além de ser um monstro Na mesa É um monstro que vai te ajudar A agredir o oponente E ele simplesmente Come tudo do Tribrigade Você come o Tribrigade Com a porra dessa carta E dependendo do teu descarte Pode ser uma parada interessante Então É mais ou menos Essa visão Que eu tenho Para o Dryton O momento Realmente Não é bom Mas Ele tem Esses fatores negativos Que simplesmente Não dá para contornar Eu acho que ele é o tipo De deck Que vai depender Da maré Você tem que analisar Muito bem Qual o ponto Que você está Qual o ponto Que você está No jogo E baseado nisso O Dryton Vira uma boa opção Porque Todo mundo esqueceu Que você existe E é nesse momento Que esse tipo de deck Cresce No momento Que você está Muito em evidência Desse jeito E as decks Estão te atacando Muito bem Eu acho que não é O momento ideal Para o Dryton Mas Caso for Eu acho que tem que ser Uma deck build Muito focada Para você tentar Passar por cima Do que os caras tem E não tentar controlar Mais do que o deck consegue Eu acho que é mais ou menos Esse pensamento Que a gente tem Para falar sobre o Dryton Se eu tiver esquecido Alguma coisa Ah um detalhe Que uma parada interessante É que Você pode estar usando Por exemplo Um Exceed Um Syncro 7 Porque Eventualmente Essa carta que fica Com nível 6 na mesa E ao invés de usar ela Para poder fazer a Beatriz Você pode fazer um Syncro E aí você consegue fazer Essa carta Que é uma negação Que soma É uma parada interessante Que não era usada No Dryton antigamente Porque não tinha essa carta E agora tem Mas enfim meus amigos Por hoje é isso Espero que você tenha entendido Espero que você tenha gostado Comenta e diz o que você achou Se gostou do vídeo Curte E se quer ver mais conteúdo Assim é claro Se inscreve Então é isso aí Valeu e até mais É isso aí